E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez com o monstrão Galaxy S21 Ultra 5G para testar o desbloqueio facial e ver se ele realmente funciona bem ou não. Vocês percebem aqui que eu não estou cadastrado nenhum desbloqueio, ele utiliza a tela Always On e vamos ver qual é que é, lembrando que eu também vou fazer um vídeo nesse mesmo estilo cadastrando a biometria, ó, ele está sem senha total, mas vamos ver o reconhecimento facial porque eles falaram que mudou, que deu uma melhorada em comparação com o Galaxy S20 eu estava utilizando o Galaxy S20 Plus, que eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive eu vou deixar aí e aí vocês podem comparar, tirar suas próprias conclusões, se houve realmente evolução ou não, se foi só firula então, beleza, eu acabei de fazer unboxing, vocês podem conferir aqui, também já gravei diversos vídeos sobre ele vou deixar passando alguns cards aí para vocês darem uma olhada depois esse aparelho aqui é lindo, cara, mas ele é lindo demais e é monstro demais, né? também, pelo preço, é o mínimo que a gente espera, né? a caixinha dele aqui vem com poucos acessórios, mas é o que tem para hoje, né? infelizmente vai virar um padrão daqui para frente olha, ele está até terminando de fazer as configurações, mas não vamos perder tempo não vamos lá, biometria e segurança e vamos cadastrar o reconhecimento facial, que vem melhorando a cada geração, isso é um ponto bem positivo agora eu tenho que colocar um pin aqui, calma lá, já me perdi colocar meu pin padrão, beleza coloquei aqui o que eu sempre utilizo tá, pin definido como tipo de bloqueio não estou utilizando o óculos infelizmente perdemos o leitor de íris, né? mas, vamos ver olha o Galaxy S20 Plus que está gravando esse vídeo é, foi bem rápido ah, não, não, não precisa não, sai tá, já cadastrou, vamos ver, peraí dá para mexer em mais algumas configurações aqui é, como eu estava dizendo lá, infelizmente perdemos o leitor de íris no Galaxy S9 na verdade quando entrou para o S10, né? que a gente perdeu ele tá, vamos ver então, depois a gente mexe aqui bloqueou, dá dois toquinhos aqui olha lá, já desbloqueou só que eu vou tirar para ele ficar no menu, né? ó, que é quando a gente desbloqueia aqui olha só, rápido demais, cara, é quase instantâneo ainda que o Galaxy S20, ele tá aqui, meio que no meu rosto aqui, né? tá tampando vamos pegar mais aqui para o canto para ver cara, rápido demais ele não tá instantâneo é, demora bem pouco deu uma evoluída assim como eu disse, quem quiser conferir para tirar suas próprias conclusões dá uma olhada no outro vídeo lá que eu testo o desbloqueio do Galaxy S20 Plus daí vocês tirem suas próprias conclusões as minhas primeiras impressões aqui é que ele tá mais rápido sim não é fírgula não, se ele tivesse mais lento eu ia falar para vocês, mas eu achei sim, porque o Galaxy S20 ele tinha um problema, né? a geração anterior que ele ficava demorando bastante principalmente quando você tava de óculos usou máscara, assim você colocava alguma coisa se tivesse alguma coisa no cantinho tipo assim alguma coisa obstruindo o seu rosto ele já sofria bastante já ficava demorando, né? eu nem utilizava o desbloqueio facial porque sinceramente eu achava que ele tava meio lento aqui eu posso até utilizar vou ver eu particularmente prefiro digital na tela, né? mas eu acho que dá para o gasto dá para quebrar um galho sim tá? vamos entrar novamente lá adicionar a aparência alternativa tá, aqui é se eu uso óculos ou não já falei que não permanecer na tela de bloqueio tira isso reconhecimento mais rápido olha lá é menos seguro mas ele vai desbloquear mais rápido é, infelizmente o desbloqueio aqui é utilizado pela câmera frontal do seu celular que dá para você burlar com uma foto sua inclusive eu posso gravar um vídeo sobre isso mas é só vocês pesquisarem na internet se o cara tem uma foto sua coloca aqui já desbloqueou o seu celular o que eu recomendo vocês utilizarem tanto o desbloqueio facial quanto o desbloqueio por digitais, né? na verdade depende muito se você estiver na sua casa você pode utilizar só o facial mas caso você esteja na rua para ter uma segurança maior em algum lugar que você não conhece utilize só o ultrassônico que é direto na tela ó, exigir olhos abertos clarear tela mais algumas coisas aqui que dá para você fazer mas tá vamos ver agora como que ele se comporta ah agora sim moleque dá uma olhada a velocidade deixa eu colocar aqui num ponto melhor do meu rosto tcharam nossa agora realmente é quase instantâneo não é, eu diria instantâneo porque ele ainda demora alguns milésimos de segundos mas tá rapidérrimo hein galera rápido demais ó vocês veem que o sensorzinho ali fica tipo um 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 negócio branco em volta da câmera, né? significa que ele está lendo o seu rosto ó dá para desativar também isso aí mas beleza acho que o vídeo de hoje foi esse é vou deixar aí também passando para vocês conferirem o desbloqueio por digitais o leitor ultrassônico que também disseram que teve melhorias mas então é isso não esquece de se inscrever se possível comentar que são três vídeos novos ou mais por semana do mundo da tecnologia no geral então já encosta agora sim partiu do mundo da tecnologia